Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão ND e olha, na semana passada, na quarta-feira, a gente até falou aqui sobre uma síndrome, né? Uma síndrome que está sendo meio comum em todo o mundo e aqui no Brasil também, que é a síndrome da cabana. Muita gente está tendo dificuldade de sair daquele isolamento social e agora com praticamente o fim da pandemia, com aquela variante Ômicron, né? Vários cientistas estão dizendo que a gente já está se encaminhando para o fim da pandemia, mas as pessoas estão com ansiedade, com alguns sintomas depressivos para poder sair de casa e começar a voltar a viver, né? Para sair desse isolamento. E uma das dicas que a nossa psicóloga aqui nos deu entrevista, né? Uma das dicas que ela deu foi justamente as pessoas começarem a estabelecer novas metas para a vida, né? O que você pode fazer ao longo desse ano? É um novo ano, você tem um ano inteiro pela frente, ainda estamos no mês de janeiro, né? Então, quer dizer, o que você pode fazer e o que faz também para você não procrastinar, para você não empurrar mais com a barriga, né? Aqueles planos, os sonhos que você tem. Então, fazer planos, estabelecer metas e ter sonhos é bastante importante. Por isso que a gente convidou hoje aqui para esta segunda-feira, que é o Moacita de Férias, então a gente está aproveitando aqui para dar uma sequência nesse programa que a gente falou da Síndrome da Cabana. Então, a gente convidou aqui a terapeuta radiestesista, especialista nesse assunto, que é a Erika Thiele. Boa noite, Erika, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado. Muito grata pelo convite. Opa, a gente que agradece. Aliás, você está falando de onde? Estou falando de Campinas, do estado de São Paulo. Estado de São Paulo, que legal, bacana. Seja muito bem-vinda aqui então em Santa Catarina, né? Conhece Santa Catarina? Estava aí ontem. Sério? Opa! Passei uma semana conhecendo um pouquinho de Florianópolis. Que legal, gostou? Ah, gostei bastante. Que bacana. Bastante mesmo. Que legal, então já dá para colocar... Com certeza para você ter vindo para cá, para Florianópolis, você teve que estabelecer metas, né? Com certeza. Você teve que fazer um planejamento, não é verdade? É verdade. E é tão ruim quando a gente procrastina, né? Quando a gente empurra com a barriga. Não, vou agora ano que vem. Não é uma coisa boa para nós, né? A gente deixar para depois os bons planos que a gente faz para a nossa vida, né? Verdade. Me fala uma coisa, o que é uma meta para você? Vamos tentar dar uma definição de meta, ou metas. Essa palavra, ela é um pouco desconfortável para algumas pessoas. Sim. Então, acho que a gente pode trabalhar com objetivos. Eu acho que objetivos é uma palavra mais rica. Verdade. Porque meta associa muito a uma questão até... Meta fica muito financeiro, assim, né? O banco tem uma meta a atingir, o vendedor tem um valor a vender, então tem que bater metas, né? Sim. Então, já esse jogo de palavras de bater metas é uma coisa que causa um desconforto emocional, né? Bater já não é uma coisa boa, né? Soa como uma obrigação, né? Isso, coloca como uma obrigação. Quando a gente fala em objetivos, a gente começa a colocar como uma escada de subida nessa vida, de desenvolvimento, né, da gente mesmo. Certo. Então, eu gosto da palavra objetivos e ainda mais adiante, realizações. Porque se sentir realizado é o que, na verdade, todo mundo quer. A gente quer se sentir realizado. Me diz uma coisa. Sim. Posso continuar aqui? Só para fazer uma pergunta, porque eu acho que é interessante a gente falar dessa questão, que eu acho que você fala também muito, da falta de autoconhecimento que as pessoas têm, né? E isso acaba sendo também, claro, um obstáculo, uma dificuldade para você seguir em frente. É isso? O que seria o autoconhecimento para você? Eu conhecer a si mesmo, né? Eu conhecer autoconhecimento com U, isso é uma coisa importante, porque o autoconhecimento com L é um outro conhecimento. É uma coisa que a gente chega depois de se conhecer. Então, o conhecimento de mim mesma, né, por exemplo, vai me dizer se o meu objetivo de vida está de acordo com o que eu quero e não com o que alguém projetou em mim. Por exemplo, os pais ou a sociedade, porque às vezes a gente acha que a gente quer aquilo, mas se a gente olhar bem fundo, a gente vai ver que não é aquilo que a gente quer para a nossa realização pessoal. Então, preciso saber o que eu quero e a que vim nesse mundo, qual é o meu papel, qual é a minha natureza enquanto ser humano. Isso realmente facilita consideravelmente a gente se tornar uma pessoa realizada. E é importante, então, as pessoas sonharem mais? É importante. É essencial, porque é isso que vai fazer um movimento psíquico, emocional, energético, para a gente alcançar alguma coisa adiante. Então, isso faz com que a gente se mova, que a gente crie movimento na vida. E como a gente sabe, né, o nosso corpo é feito de água, né, 70% de água, mais ou menos isso. E a gente sabe que a água parada apodrece, então a gente precisa dar movimento nessa água do nosso corpo. Olha só. Por isso que a gente tem que colocar sonhos para ter entusiasmo, para a gente poder continuar movimentando na vida. Você falou entusiasmo, entusiasmo, mas me falaram que vem do grego, né, entusiasmo que significa Deus interior. Exatamente. Quando você tem o Deus interior, você consegue sair, às vezes, daquela sua zona de conforto, muitas vezes, né, para alcançar algo mais. Ah, 100%, né? É verdade, é verdade. Quando a gente acessa isso, não tem dúvida que... Mas não é todo mundo que consegue acessar, né, Érica? Todo mundo pode. Pode. Todo mundo pode e a gente nasceu para isso, né? Então, é dedicar. Então, a primeira coisa a gente não procrastinar é encontrar com essa força interior. Esse é o primeiro movimento, porque é a partir dele que eu vou conseguir chegar nos próximos. degraus dessa escada de chegar na realização do sonho. Você tem uma dica, por exemplo, Érica, para a gente poder começar a não procrastinar, mas a sonhar e entrar em contato com esse teu Deus interior, para você poder ter força, né? Para sair do zero. Na prática, é a prática da meditação, é uma prática importante para a gente silenciar os pensamentos ilusórios e conseguir ouvir o que eu realmente quero. Porque muitas pessoas não se movem, porque não sabem o que querem. Elas não sabem mesmo o que elas querem. Então, o primeiro passo para eu ir para algum lugar é saber aonde eu quero ir. Então, a meditação auxilia muito nisso. A partir do momento que eu já senti algo, que eu percebi algo que quero, eu começo com pouco, né? Põe uma meta mais simples, mais fácil, para que o seu cérebro, quando atingir isso, ele registra, né? A gente vai registrar que a gente é capaz. E isso vai dar mais força para eu ir para o próximo passo. Porque quando a pessoa coloca um objetivo muito longe, muito trabalhoso, a frustração, ela vai estar em seguida. Porque a pessoa não está com uma estrutura emocional, psicológica e até energética para realizar um grande salto. Precisa ir pegando uma musculatura de realização, eu falo. Entendi. Para, aos poucos, chegar onde a pessoa quer realmente. Porque, às vezes, até a pessoa acha assim, ah, eu vou estabelecer uma meta bem alta para eu poder correr atrás. Exato. E correndo atrás, só que aí a pessoa acaba se frustrando, porque não consegue, muitas vezes, ter as ferramentas, né? Ou não estava preparada ainda. E isso é o autoconhecimento, né? Para a pessoa saber o que ela realmente é. E o que ela dá conta, né? O que ela dá conta. Eu gosto dessa falar, o que a pessoa dá conta de suportar e o que ela não dá conta de suportar. Então, uma pessoa quer mudar de país e ela mora atualmente com os pais. Ela precisa olhar, ela já dá conta de estar tão longe desses nutridores? Ou será que ela precisa fazer um primeiro passo de morar sozinha na mesma cidade que esses pais? E depois ela vê como se sente e ir para um estado mais distante. Até que ela consiga morar num país longe dessa família. Já tem pessoas que já nascem com isso muito bem definido, já muito independente. Então, essa saída para um outro país, ela é muito fácil. Ela é, às vezes, libertadora, né? Dependendo da convivência familiar. Então, não dá para dizer, ah, ir morar no exterior é um objetivo maravilhoso para todos. Depende. Depende de como essa pessoa lida com o mundo desconhecido. Depende de quão independente ela é. E ela só vai saber isso olhando para dentro. Ela só vai saber isso experienciando algumas coisas e vendo que ela dá conta de suportar. Você diria, então, Érica, que muitas das nossas frustrações vêm justamente do fato de a gente não se planejar direito? É, com certeza. É um... E é porque a gente não sabe do que a gente é capaz. Tem medos, né, também. E o planejamento, ele, vou falar assim, apesar de, para mim, ser uma coisa que não é muito fácil, mas eu sei o valor. Tem que ter planejamento e a gente, com planejamento, consegue realmente ganhar mais realizações na vida. Foco também naquilo que realmente você quer, quer dizer, especificar um objetivo bem definido. Isso é primordial? Isso é primordial e escolher é primordial. E manter o foco é primordial. E manter o foco é que é o grande desafio. É verdade. Porque a vida tem muitas coisas muito sedutoras, que vão dar o nosso prazer imediato. Então, eu lembro de uma amiga que tinha um objetivo e eu ouvia, a gente até falava assim, mas você está quase quatro anos e ainda não conseguiu. E ela falou, e ela dizia, eu não vou parar. Então, ela não saía, ela estudava sozinha durante quatro anos e ela conseguiu o que ela queria. Então, ela realmente teve a manutenção do foco. Entendi. Então, isso é uma coisa muito bonita. É muito árduo às vezes, né? Porque às vezes você deixa de estar com pessoas que gostam. Mas é uma coisa temporária. Isso que eu acho que também é importante a gente saber. Essa retirada um pouco do social, ela é temporária. Porque depois que você conquista algo, você tem a sua realização e esse convívio social de novo. Ele só fica um pouquinho para depois, né? Mas é bastante compensador internamente. Nós vamos especificar daqui a pouquinho ainda essa questão das metas, né? Que eu acho que tem um plano aí para a gente poder seguir e ensinar um pouco para as pessoas de casa como é que se planeja direitinho, como é que se põe os objetivos direitinho no papel e tudo mais. Mas antes de falar dessa questão das metas mesmo, como é que a gente faz isso na prática, tem essa questão da procrastinação que eu queria voltar um pouquinho antes, porque é o impedidor, né? Quanto mais você procrastina, você não consegue colocar em prática aquele seu plano, aquele seu planejamento. Como é que você evita procrastinação? Porque também tem um outro fato relacionado à procrastinação. Aliás, alguns fatos, né? Tem a preguiça. Muitas vezes as pessoas têm preguiça. Depois da preguiça, vem também o fato assim de que, poxa, não está... A vida está tão dura, está tão difícil, tão complicada, vou deixar para amanhã ou vou deixar para o mês que vem. Essa procrastinação que também tem a ver com o seu físico, com a sua vontade de fazer, com motivação. Como é que você falaria e daria essa dica para as pessoas em casa? A motivação, ela é uma atitude, ela é uma prática diária que ela depende da gente, do próprio indivíduo. Mas as pessoas que gostam da gente, elas podem auxiliar. A gente pode ter auxílio de amigos, de familiares, que vão sempre, vão lembrar que a gente tem um compromisso com a nossa vida, vão incentivar. E que isso seja até combinado. É possível a gente conversar e dizer, olha, quando você perceber que eu estou adiando o meu compromisso comigo, me lembre, me relembre. Porque a gente está sujeito a esquecer mesmo, né? E isso é um fator muito legal quando a gente tem apoio. Apoio é uma coisa muito importante nesses movimentos, de lembrar que está procrastinando, que está adiando, que é a mesma coisa. Entendi. Então, a gente está deixando a gente para depois. E isso tem componentes muito sérios emocionais, principalmente de autoestima. Porque, às vezes, a própria realização é um perigo para um sistema emocional acostumado a uma baixa autoestima. Então, o perigo de realizar, assim, ele não é tão confortável. Assusta, né? Assusta, assusta atingir aquilo que quer, porque vai se ver como uma pessoa diferente do que está acostumado. Então, a tal zona de conforto desconfortável é um alimento da procrastinação também. Entendi, entendi. Então, quer dizer que, por exemplo, teve uma vez até que eu pedi uma irmã, para minha irmã, me ligar de manhã para me lembrar que eu tinha que fazer alguma coisa. Que eu tinha que fazer tal coisa, tal. Então, e até pedir para as pessoas mandarem mensagem WhatsApp ou, enfim, ligar mesmo na hora para ser aquele despertador. Isso também está valendo, né? Está valendo. O apoio, o olhar das pessoas junto a nós é muito bem-vindo. Principalmente dessas pessoas que realmente estão querendo o nosso bem. Querendo que a gente chegue nesse sentimento de autorealização. Érica, tem também um tratamento, uma terapia, algo que possa ser feito para aquelas pessoas que não conseguem ter motivação, né? Que é movidas à ação. Às vezes a gente fica parado, a pessoa fica estagnada, não consegue e acaba procrastinando automaticamente. Tem alguma terapia ou tem tipo de terapia para fazer isso? Olha, tem muitas terapias atualmente. A gente está vivendo um momento que só não vai se tratar quem não quer. Porque tem para todos os tipos de pessoas, todos os tipos de crenças, todos os gostos, né? Então, o cardápio, assim, de terapias hoje é vasto. E basta a pessoa também saber qual que ela se sente melhor. Mas, se conhecer, a pessoa vai ter que se conhecer. Ela vai ter que chegar a confrontar esse conteúdo interno que está impedindo, que está segurando os pés, né? Que é tudo dentro da gente. Então, a pessoa precisa caminhar dentro um pouco. E, através da terapia, é o melhor caminho, né? Eu sou suspeita, então, eu trabalho com duas técnicas que são muito boas para isso. Que é... Eu tenho como base a psicologia yunguiana. Mas eu sou bióloga de formação acadêmica, né? Sim. Radiestesista, que é todo esse equilíbrio do campo e a meditação dirigida, que vai trabalhando esses desbloqueios. Tudo isso que eu estou falando de desbloquear é feito através da radiestesia e da meditação dirigida. Certo. Érica, então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai querer entender um pouquinho melhor como é que você faz isso na sessão de terapia. Tá certo? Então, fica por aí você que, daqui a pouquinho, a gente volta aqui com a Erika Thiele, que é radiestesista, especialista nesse assunto, para ajudar a gente a não procrastinar mais e a cumprir metas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pois é, como nós ainda estamos no mês de janeiro, o mês de janeiro ainda é um bom mês para você planejar a sua vida, para você sonhar mais e já, claro, estabelecer os seus objetivos para você poder cumpri-los, né? Durante todo esse ano de 2022. Então, a gente tem ainda 11 meses e meio pela frente para começar realmente a colocar os sonhos em prática. Por isso que a gente convidou aqui a Erika Thiele, que é terapeuta, radiestesista, está aqui com a gente. Então, Thiele, Erika, né? A gente estava falando agora há pouco sobre motivação, procrastinação. Quer dizer, como é que a gente pode agora aprofundar um pouquinho, para você dar um exemplo do que você faz nas suas terapias, para tentar achar aquela motivação, para aquela pessoa encontrar uma motivação para não procrastinar e começar a cumprir suas metas ou estabelecer mesmo as suas metas. Tem algum segredo? Fala para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se concentrar, fechar os olhos, fazer um contato com o nosso coração, colocar as mãos se precisar, sim, tocando essa área do corpo, porque tudo está no corpo também. Então, e fazer uma pergunta. Onde e como eu quero estar? Vamos pensar em um ano, que é um curto prazo, né? Onde eu quero estar e como eu quero me sentir daqui a seis meses? Certo. Essa é a primeira pergunta e deixar essa resposta com a maior honestidade. Nesse momento, eu sei que acontece uma enxurrada de pensamentos, de medo. Esse é o primeiro contato que a gente tem. É o medo do fracasso, o medo do que vão pensar. Então, eu auxilio a gente a atravessar o medo e encontrar essa resposta, deixar essa resposta chegar. Então, o primeiro momento, daqui a seis meses e depois daqui a um ano. E aí a gente pode estender essa pergunta para como eu quero estar, onde e como me sentir daqui a cinco anos. Essa, ela vai construir muito mais coisas dentro da gente do que essa em seis meses. Depois que eu tenho isso por escrito, é importante escrever, porque isso faz com que a gente organize a mente e a mente comece a trabalhar junto com a gente nesse sentido. Então, escreva, daqui a um ano eu quero estar de tal forma e me sentindo de tal forma. Por que sentindo? Porque a gente, tudo que a gente quer conquistar é porque a gente quer se sentir de alguma forma. A gente quer conquistar uma situação financeira melhor porque a gente quer se sentir seguro. A gente quer conquistar um bom casamento porque a gente quer se sentir amado. Então, a gente sempre quer sentir alguma coisa. Isso é o que sempre está por trás das metas materiais. Agora, é importante, tem muita gente que fala assim, né? Eu vou buscar alguma coisa, algum objetivo que me traga dinheiro a curto prazo, né? Porque eu preciso pagar as contas, eu preciso melhorar meu salário e tal. E acaba indo por um caminho que para ele é mais fácil porque vai trazer uma renda um pouco melhor. Mas será que isso é correto pensando no médio e longo prazo daquilo que realmente a pessoa quer para a sua vida? Então, correto e não correto é uma coisa complexa da gente falar assim. Exatamente. Mas, para uma pessoa que não tem nada, é correto. Porque ela precisa... A gente está aqui na matéria, a gente está de dinheiro para viver, não tem como negar isso. Certo. Então, pegando esse exemplo, né? De seis meses, um ano e cinco anos, dá para essa pessoa falar, eu vou trabalhar nisso porque até seis meses eu vou conseguir ter uma renda de tal valor. Mas, até um ano eu vou chegar mais, mas daqui cinco anos eu quero estar trabalhando em tal profissão, ganhando um valor X. Ele tem mais tempo de estruturação desse plano material. E isso é muito positivo. Porque a pessoa vai seguir um caminho de prosperidade e abundância, o que vai gerar segurança, vai gerar conforto. E aí ele, essa pessoa pode ter outros tipos de metas e objetivos. Perfeito. Agora, como é que a gente estabelece essas metas? Você falou, né? A gente tem que colocar o sonho primeiro no papel. Mas o sonho, muitas vezes, é grande, né? E é verdade que a gente tem que dividir em várias metas menores? Como é que funciona, então, esse planejamento? Porque a gente precisa começar, então, escrevendo o que quero, depois por que eu quero e depois para que eu quero. Parece que é a mesma coisa. Mas por que ele tem uma base no meu passado? Para que ele tem um olhar para o futuro? Então, eu preciso responder essas perguntas primeiro. É aí que eu vou limpar se eu estou com alguma meta que não é minha. Que é que a sociedade acha que é o ideal e eu estou pegando isso para mim. Então, é aí que a gente vai definir se é uma meta ecológica que a gente fala. Ecológica no meu sistema natural. E para você, pode ser que não seja. E para mim, pode ser que seja ecológica. Então, dentro da terapia, é muito legal de fazer isso. A partir daí, existem algumas técnicas que é uma muito simples. É eu escrever uma frase onde eu digo como estarei me sentindo, a meta já realizada e reescrever essa frase 30 vezes por dia durante um mês. Puxa, todo dia. Todo dia. Para fixar na cabeça. Exato, porque tudo começa no mundo das ideias. Então, eu vou plantar essa ideia na minha mente. E ela vai sendo colocada. A minha mente vai acreditar que isso é real, porque eu estou escrevendo que eu já estou com isso realizado. E a manifestação vem naturalmente. Olha só. O primeiro passo é acreditar. Por isso que aquela frase, tudo é possível para aquele que crê, é real. Mas eu tenho que crer no meu subconsciente. Porque se eu falo que acredito, mas lá tem um registro de crença que não acredita nisso, não vai dar certo. Então, eu tenho que modular esse subconsciente para ele me auxiliar, porque ele que tem a força. É como o cavaleiro e o cavalo. A gente é o cavaleiro. O subconsciente é o cavalo. Quem é que tem mais força? Se ele não estiver adestrado para ir onde eu quiser, ele vai para onde ele quiser. Se ele quiser, ele me joga dele. Então, esse é o trabalho terapêutico, é alinhar o meu querer com o querer do cavalo. E aí, a gente vai seguir no sentido da realização sem nenhum tipo de problema. E é importante, então, pelo que você está dizendo, de estabelecer seis meses, um ano, você colocar uma data específica também para a realização dessa meta? Você coloca a data. Vamos supor que uma pessoa quer viajar para o Canadá, ou quer mudar. Então, hoje, e ela coloca ano que vem, hoje, 31 ou 25 de janeiro de 2023, estou na minha casa. Canadá, minha casa é assim, tem tantos quartos, eu tenho uma vista tal, eu olho lá fora e vejo isso, eu me sinto bem realizada e escreve tudo isso. E vai escrevendo 30 vezes por dia, que é, a pessoa está nutrindo, né? Está fazendo com que a mente acredite que isso já existe. Sendo assim, é muito mais provável que isso vá se realizar. Claro, naturalmente, né? Você acha que é importante a gente estabelecer quantas metas por vez? Quanto que a gente consegue dar conta? Olha, tem pessoas que são bastante intensas, né? Que gostam da vida muito agitada, então, ah, elas podem botar aí uma meia dúzia para seis meses, né? Mas tem gente que gosta de uma vida mais tranquila e mais devagar, eu gosto do número três, sabe? Três, para mim, é o equilíbrio perfeito. Certo. Não fica uma só, que fica muito folgado, né? E duas também é pouco, três está bom, assim, gosto disso. Três é uma média legal. Dá para as pessoas raciocinarem, observarem em cima delas e estarem atentas, porque a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar diariamente. Se a gente coloca muitos objetivos a curto prazo, vai gerar uma ansiedade que pode ser muito desagradável. Entendi. Então, é importante você, por exemplo, estabelecer três metas em diferentes áreas, por exemplo. Em diferentes áreas. Pessoal. Excelente. Outra profissional e outra familiar, talvez. Vamos supor. É, a gente sempre usa oito áreas da vida para ver como que a vida está. É uma coisa muito legal de fazer. Você faz um círculo, divide em oito fatias, como uma pizza. Certo. E você vai nomear cada uma delas com oito áreas da vida. E vai colorir cada fatia de forma que, se você colorir toda a fatia, é porque ela está 100% em ordem. Você não precisa fazer mais nada nessa área da sua vida. Certo. Se ela for pintada só um pouquinho, é porque ela está precisando de muita atenção. E, geralmente, quais são essas oito áreas? Quais são essas oito áreas? São profissional, financeiro, família, lazer, social, amigos, espiritual, saúde e relacionamento íntimo. É um relacionamento amoroso, né? Entendi. São oito áreas. É, isso é. Maravilha. Então, você consegue ver onde que você precisa pôr mais atenção. Porque você vai olhar esse disco colorido. Quem está menos colorido, é melhor que você crie uma meta para essa área. Ah, entendi. Assim, a sua vida vai ficar mais completa. Por exemplo, se na área do relacionamento eu pintei pouco, é porque o relacionamento não está legal ou eu preciso de um relacionamento, então eu vou estabelecer uma meta para isso. Isso. No profissional, a mesma coisa. Se a minha profissão não está legal, se eu estou ganhando pouco e tal, quero ganhar mais, vou estabelecer uma meta para isso. E assim para todas as áreas. Lembrando, assim, que é separado, né? Financeiro está separado de profissional. Certo. Entendi. Eles não são a mesma coisa. A gente imagina que sim, mas não. Eu posso estar... O dinheiro, ele pode chegar até a gente de várias formas, não só pelo profissional. Verdade. Então, pode-se ter bastante dinheiro, mas está numa profissão que está infeliz. Porque tem investimentos, né? Tem outras fontes de renda. Tem, tem muitas fontes e que elas estejam sempre em movimento na nossa vida, né? Entendi. Então, é legal, por exemplo, quem dá conta consegue fazer uma meta para cada área da vida. Se não, escolha três áreas. Ah, fiquei à vontade. Se não, escolha uma dessas três áreas e coloca uma meta. Mas uma meta alcançável, né? É isso? É alcançável. Entendi. E pode ser a curto, médio e longo prazo. Prazo. Entendi. O que não pode faltar nesse planejamento para você poder realmente cumpri-lo nesse ano de 2022, ainda, né? Vamos supor que seja uma meta aí de um ano, mas o que não pode faltar nesse planejamento para você realmente cumprir? Precisa ter, precisa ter fé em si mesmo. Acreditar em si. Precisa ter a crença do merecimento. A pessoa precisa acreditar que ela merece realizar o que ela quer. Isso também está ligado à autoestima, né? E sem isso, não consegue nada. Tem que acreditar que merece. É o primeiro ingrediente para isso tudo dar certo. Esse merecimento está muito ligado à autoestima, não é verdade? Exatamente. Exatamente. A autoestima, que é onde a pessoa vai se beneficiar de si mesma, com a própria vida, ou, às vezes, faz aquilo que a gente conhece como auto-sabotagem. Sim. Sabota o próprio projeto. E isso é muito comum. Muito comum. Entendi. Porque a pessoa, quando ela gosta de si, ela acredita em si, acredita no seu projeto, acredita na sua meta e consegue realizar. Sim. Quem não gosta de si... Ela tem certeza que ela merece. Exato. Exato. E já quem não gosta de si, quem não tem autoestima, acaba desmerecendo até a sua própria ideia e acaba não fazendo força, né? É perfeito. Isso mesmo. Exatamente. Uma bela dica para quem está em casa, para realmente fazer com que a sua vida aconteça agora em 2022, né? Exatamente. Qual é a última mensagem que você tem para dar para os nossos telespectadores antes de a gente encerrar? Dediquem-se aos seus sonhos. Não importa o que digam. E se amem profundamente, acreditem na sua capacidade. E se você tem dificuldade em acreditar em si, saiba que tem muita gente que pode auxiliar. E não desistam nunca daquilo que vocês querem, que vocês têm certeza no coração de vocês que é o que vai fazer sentido nessa vida. Pois temos que ter sentido uma vida sem significado, não faz sentido. Essas são palavras de Jung e eu faço delas, assim, essa colocação para vocês para esse ano e os outros. Dêem significado para a vida de vocês. Maravilha. O seu Instagram, você tem Instagram? Tem Instagram, é arroba Instituto Plasma. Estúdio? Instituto Plasma. Instituto Plasma. Maravilha. Isso. Érica Tieli, que é radiestesista, terapeuta. Muito obrigado pela sua participação e ótima noite para você, hein? Obrigado. Gratidão a todos vocês. Valeu, querida. Ótimo, ótima noite para você também. A gente está de volta na semana que vem. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente está de volta na semana que vem.